Temos aqui uma equação que envolve expressões com radicais e sugiro que comecem por parar o vídeo e tentar resolvê-la sozinhos. Muito bem, para avançarmos nesta resolução, vamos começar por isolar o radical num dos membros da equação. Para isso, vamos subtrair 2W a ambos os membros da equação. Vamos escrever aqui menos 2W e também aqui menos 2W. E agora com o que é que vamos ficar? No primeiro membro ficamos com 6 mais 3W menos 2W, que é só mais W. E no segundo membro, este 2W e este menos 2W anulam-se e ficamos só com a raiz quadrada de 2W mais 12. Em seguida, vamos querer livrar-nos do radical. E para isso, o passo seguinte é elevar a 2 ambos os membros da equação. Vamos ficar com 6 mais W, tudo ao quadrado, igual à raiz quadrada de 2W mais 12, também tudo ao quadrado. Mas aqui temos de ter algum cuidado. Como já vimos no outro vídeo, quando fazemos isto, quando elevamos ambos os membros de uma equação a 2, ficamos com uma equação que não é equivalente à inicial. As soluções da equação inicial também vão ser soluções desta equação, mas esta pode ter mais soluções que não sejam solução da equação de partida. É por isso que nesta passagem escrevemos um sinal de implicação, em vez de um sinal de equivalência. Reparem que se tivéssemos aqui um sinal de menos, se tivéssemos aqui o simétrico disto, a equação inicial era outra, mas assim, elevado a 2, resultaria no mesmo. Por isso, como só nos interessa os valores que sejam solução da equação inicial, depois de resolvermos esta equação, temos de testar todas as soluções obtidas para ver quais delas são solução da equação original. Pode até acontecer que todas sejam também solução da equação inicial, mas também podem ser só algumas delas, ou até mesmo nenhuma, e concluirmos que a equação inicial é impossível. Mas vamos continuar com a nossa resolução. Ora, no primeiro membro, vamos ficar com w ao quadrado mais o dobro de 6 vezes w, ou seja, 12w, mais o quadrado de 6, 36. E no segundo membro, vamos ter 2w mais 12. Agora, já deixei este espaço aqui e já devem estar a desconfiar porque o fiz. Vamos arrumar todos os termos num só membro da equação, adicionando os simétricos do que temos no segundo membro. Vamos adicionar menos 2w e menos 12. E fazemos o mesmo no primeiro membro. Menos 2w menos 12. Depois, vamos simplificar as expressões obtidas. No primeiro membro, vamos ficar com w ao quadrado mais 12w menos 2w, ou seja, mais 10w. E 36 menos 12, que é mais 24. No segundo membro, o que acrescentámos foi para anular o que lá estava, portanto, ficamos com 0. E agora ficamos com uma equação de segundo grau escrita na forma canónica e onde o coeficiente do termo de segundo grau é 1. Será que conseguimos fatorizar isto diretamente sem recorrer à fórmula resolvente de segundo grau? Vamos ver. Para isso, precisamos de dois números cuja soma seja 10 e cujo produto seja 24. 6 e 4 funcionam. Então, podemos reescrever esta equação como w mais 6 a multiplicar por w mais 4. E isto terá de continuar a ser igual a 0. E agora estamos a dizer que o produto destes dois fatores tem de ser 0. E é aqui que entra em ação a nossa amiga e já famosa lei do anulamento do produto, que nos diz que para esta igualdade acontecer, pelo menos um destes fatores terá de ser 0. Ou seja, estamos a dizer que w mais 6 será igual a 0 ou w mais 4 será igual a 0. O que só acontece quando w é igual a menos 6 ou quando w é igual a menos 4. E cá está. Encontramos as soluções da equação escrita a branco. A equação que obtivemos ao elevar a 2 ambos os membros da equação inicial. Mas como dissemos antes, agora temos de testar estas soluções e verificar se são ou não soluções da equação inicial. Como? Substituindo a variável, o w, por estes valores e perceber se obtemos por posições falsas ou verdadeiras. Vamos então a isso. Vou só reescrever aqui a equação inicial para não nos baralharmos. A equação era 6 mais 3w igual à raiz quadrada de 2w mais 12 mais 2w. É nesta equação que vamos fazer as nossas verificações. Vamos então testar se menos 6 é a solução da equação inicial. Ficamos com 6 mais 3 vezes menos 6 igual à raiz quadrada de 2 vezes menos 6 mais 12 mais 2 vezes menos 6. Agora isto é equivalente a 6 menos 3 vezes 6 6 menos 18 e é igual à raiz quadrada de 2 vezes menos 6 são menos 12 mais este 12 aqui mais 12 e a isto adicionamos ainda 2 vezes menos 6 que é menos 12. Agora vamos ter 6 menos 18 que são menos 12 e aqui menos 12 mais 12 é 0 e a raiz quadrada de 0 é 0. Por isso ficamos só com este menos 12. No segundo membro vamos ter menos 12. Ora, menos 12 é igual a menos 12. Esta é uma proposição verdadeira e concluímos por isso que menos 6 é uma solução da equação inicial. E o menos 4? Será que menos 4 é uma solução da equação inicial? Vamos substituir o W por menos 4 e ver o que acontece. 6 mais 3 vezes menos 4 é igual à raiz quadrada de 2 vezes menos 4 mais 12 mais 2 vezes menos 4 e isto é equivalente a 6 mais 3 vezes menos 4 que é menos 12. E no segundo membro vamos ter a raiz quadrada de 2 vezes menos 4 que é menos 8 mais este 12. Menos 8 mais 12 são 4. Temos a raiz quadrada de 4. E fora da raiz temos 2 vezes menos 4 ou seja, menos 8. Agora, continuando a simplificar vamos ter 6 menos 12 que é menos 6 e no segundo membro temos a raiz quadrada de 4 que é 2 menos 8. 2 menos 8 são menos 6. Menos 6 igual a menos 6 temos outra proposição verdadeira. E concluímos que menos 4 também é a solução da equação inicial. Reforço que não tem de ser sempre assim. mas neste caso ambas as soluções obtidas para esta equação são solução da equação inicial.